Tô filmando, mas depois eu bato foto Aí, vê, tá pronto, ó Agora é esse que vai pro YouTube, vai ó Bato o top A gente saiu de lá de baixo Um só subindo Assinamos 20 termos de responsabilidade Você viu quantos termos, meu irmão? Assina esse ok, coloque isso, coloque o nome do pai, da mãe, do cachorro que você tem Olha, tem muito gatinho Dos gatinhos, eu botei vários nomes lá de vários gatinhos Meu irmão, são 3 quilômetros subindo, vai, que a mulher falou 2,800 Sério? Pô, e ela falou Nossa, imagina a descida disso, que delícia Olha esse visual Nossa, imagina a descida Wooo! Yeaaah! Só pedraria, velho Só pedraria o trecho aqui, viu? Foda, foda demais Foda demais o trecho Foda demais Foda demais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já foi aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.